O Brasil alcançou um novo recorde de mortes confirmadas por coronavírus em apenas um dia, 881. O número anterior, da sexta-feira passada, era de 751 vítimas. O país já ultrapassou a Alemanha e se aproxima da França no total de casos confirmados. Segundo o Ministério da Saúde, já são 177.589 casos e 12.400 mortes. Na contagem da Universidade Americana Johns Hopkins, que tem dados mais atualizados, os Estados Unidos têm mais de 1.370.000 registros. A seguir, o ranking de países com mais confirmações tem Rússia, Espanha, Reino Unido e Itália. Todos com mais de 220.000 casos. A França está em sexto lugar, com 135 registros a mais que o Brasil. Hoje, o país já deve ultrapassar os franceses. O estado de São Paulo concentra o maior número de casos no Brasil, quase 48.000 e perto de 4.000 óbitos. O Rio de Janeiro se aproxima de 19.000 registros e 2.000 mortes. O Ceará tem número parecido de casos, em 1.280 vítimas. Pernambuco é o quarto estado, com mais registros e mortes. Com pequena diferença para o Amazonas, que também tem mais de 14.000 confirmações e 1.000 óbitos. O número de mortes em investigação segue crescendo. São mais de 2.000, assim como os doentes em acompanhamento, 92.593. O Ministério soma 72.597 pacientes considerados recuperados.